Galera, finalmente eu descobri e hoje eu vou mostrar pra vocês aqui na campanha de Hearts of Iron 4 Jogando com o Japão Mais do que presente vocês comigo E sempre pedindo pra você, pelo amor de Deus, olha só, se você curte Hearts of Iron, se você gosta das campanhas aqui no canal Desce aí, deixa aquele like, se inscreve no canal, ative o sininho, tá certo? E deixa nos comentários pedindo por mais episódios, pessoal Deixa nos comentários, não tem ninguém comentando, poxa, pelo amor de Deus, deixa nos comentários aí, tudo bem? Vamos lá, pessoal, vamos começar aqui E a primeira coisa que eu quero contar pra você é que você pode ser meu aluno no curso do Zero Programador Onde eu vou te ensinar do total zero até se tornar um programador profissional de verdade e cobiçadíssimo no mercado de trabalho, tá pessoal? Nesse curso aqui, eu reuni toda aquela parte super importante, a parte teórica que você só encontraria numa universidade Com a parte prática, com frameworks e ferramentas que você vai utilizar no mercado de trabalho, tudo no mesmo curso A ideia é você partir do total zero aqui e sair com mais conhecimento do que uma vaga de júnior pede, tá certo? Então você vai sair muito na frente aí dos seus concorrentes do mercado, se assim podemos dizer, né? Das pessoas aí do mercado E lembrando, pessoal, que eu sou doutor em ciências de computação Que eu trabalho com desenvolvimento de aplicações desde 2004 Então eu programo desde 2002, eu sou professor da Universidade Federal Então eu tenho todo o gabarito aqui necessário pra conseguir te guiar nesse caminho, tudo bem? Dá uma olhadinha aí, o link tá na descrição, nesse momento as inscrições estão fechadas Só que você vai conseguir se inscrever na lista de espera Se inscreve lá, porque assim que as matrículas se abrirem de novo Eu vou te convidar, você vai ser o primeiro a ser convidado a participar da nova torna, tudo bem? Então não perde a chance, pessoal E além disso, pessoal, no último episódio nós vimos, né? Que por algum motivo aqui o teatro, ele não tá marcando que nós estamos capturando equipamento O que não faz sentido nenhum, dado que nós temos níveis de captura aqui muito altos Dado o nível do nosso general e também o equipamento aqui, a companhia de manutenção que a gente colocou Então o que que acontece, pessoal? Vocês mesmos, algum de vocês mesmos perceberam o seguinte Aqui, nessas linhas, né? Nós temos aqui o equipamento chinês já na mão desses caras Ou seja, nós estamos capturando de alguma forma Agora outra coisa que dá pra perceber também, pessoal Quando a gente clica aqui no teatro e vamos aqui nos logs de combate Tem muitos logs aqui Mas o fato é que quando eu passo o mouse aqui em cima, dá pra ver lá o Envy Force Quanto que ele perdeu de equipamento? 4 do tipo 88 e 58 do tipo 24 Nós capturamos 4 desses 58 que eles perderam Então, sim, nós estamos capturando algum equipamento aqui Ainda é um nível muito baixo de captura, tá certo? Mas nós estamos sim capturando esse equipamento E esse equipamento, inclusive, tá indo pro nosso estoque Se nós repararmos aqui, o que nós estamos produzindo é o tipo 99 E tem algum tipo 88 aqui também que nós tivemos lá no início, tá? É o primeiro nível de equipamento que a gente tem Então, esse tipo 24, esse tipo 88 aqui principalmente Todas essas coisas aqui são coisas que nós estamos capturando, pessoal Resolvido isso, pessoal, o que eu vou fazer? Eu já coloquei toda a minha força da marinha aqui pra trabalhar nessas zonas E o que eu vou fazer? Nós queremos vir aqui nessa unidade Eu vou até mudar o nome dela aqui Vamos colocar ela com nível de elite aqui Isso aqui vai ser a nossa principal, nosso principal exército Outra coisa que eu quero fazer é duplicar esse cara Eu vou salvar ele aqui como MP Vou colocar esse Mzinho aqui que parece mais com polícia, ok? Inclusive aqui no território ocupado Eu vou trocar isso pra eles Pra que a gente não esqueça disso, perfeito Assim nós estamos livres pra trabalhar com esse cara aqui Por enquanto a gente não vai trabalhar A gente precisa de muita coisa aqui ainda Pra fazer esse processo, pessoal Então, colocado isso Nós realmente queremos fazer a nossa invasão naval aqui Mas eu quero fazer justamente a invasão nesse ponto Esse ponto aqui é um pouco mais tranquilo de se defender E sendo um pouco mais tranquilo de se defender Vai ajudar a gente aqui Uma coisa que eu gostaria de fazer Agora sim, reeditei isso A gente vai ter que esperar aqui uns 7 dias Vamos esperar esses 7 dias aqui pra gente fazer alguma coisa Tem mais um clique aqui em escalar a guerra na China Muito importante a gente fazer isso Vamos ativar as invasões As invasões partiram Já estamos combatendo aqui, tá vendo, pessoal? Nós estamos combatendo aqui, ó Deixa esse combate aqui acontecer Estamos combatendo aqui também, maravilhoso Eu preciso aqui da invasão aqui embaixo ainda Invasão aqui embaixo Ó, esse cara aqui chegou, ó Vamos ajudar aqui nesse combate aqui do lado Vamos ver se mais alguém vai chegar aqui, por favor Né? Precisa de mais gente chegando Já estamos combatendo aqui, tentando tomar King Down Vamos ver o restante aqui da galera Vamos tentando tomar isso aqui Muito bom Eu vou forçar isso aqui nessa linha Vou forçar esse cara aqui pra ele não pegar ali Você seria interessante forçar aqui também, né? Acho que é mais ou menos isso que a gente tem que fazer aqui nesse momento Vamos tentar fazer essa invasão aqui da maneira correta, pessoal Ó, a invasão tá acontecendo Vamos pegar esse cara e ajudar aqui bem como aqui, né? Tomamos essa fronte aqui Legal Agora, imediatamente, eu vou tirar todas essas linhas aqui Capturamos essa base aqui Acabei de limitar isso aqui dessa forma Agora a gente vai sentar aqui um pouquinho, pessoal E preparar algumas outras invasões que nós vamos precisar Uma das coisas que eu quero fazer right away aqui, pessoal É começar a produzir nossos SPAs, tá? Então, SPA1 Nós não queremos começar a produzir eles o mais rápido possível E nós vamos também fazer um upgrade no Light Tank aqui Deixa eu fazer isso rapidinho Acho que isso aqui não mata 7.8, tá ótimo Então, T1 tá pronto Perfeito E agora, nós vamos simplesmente desativar esse cara aqui Não quero produzir ele mais E você, nós vamos simplesmente produzir nossos T1s aqui no lugar Eu vou continuar fazendo equipamento de infantaria Porque realmente nós vamos precisar Chegamos no National Defense Stain aqui Que é muito bom Então, vamos descer aqui para espiritual mobilizante Que vai me dar mais manpower E vamos manter essa posição aqui por enquanto, pessoal Justamente para ir ganhando equipamento desses caras, tá? Acho que ganhar equipamento aqui é o principal ponto Vamos gastar esse naval arsenal aqui Justamente com os cruzadores, né? Maravilhoso Eu gostaria de Light Attack Light Attack aqui vai ser bem interessante para nós Vamos escalar a guerra contra a China de novo E nós temos agora Ichigo, tá? Que era exatamente o ponto que nós gostaríamos Adoraria dar deploy nesses caras Mas não acho que dá Vou ter que esperar um pouquinho aqui, pessoal A gente dá de pular nesses caras e realmente começar a invadir, tá? Eu acho que se a gente tentar andar agora não vai valer a pena Vou esperar um pouquinho mais Pessoal, acabei esquecendo de colocar aqui no 21W a companhia de manutenção Meu Deus do céu Estou sem capturar equipamento aqui por um bom tempo Porque eu esqueci de fazer isso Não acredito Mas vamos lá Pegamos mais um nível de Destroy Hall aqui Que é maravilhoso Eu poderia tentar pegar esses submarinos aqui Mas não acho que vale a pena Uma das coisas que valeria muito a pena seria pegar esse nível 2 de companhia de manutenção A frente do tempo aqui, tá, pessoal? Para aumentar a nossa captura de equipamento Acho que isso vale muito a pena Boa! Os italianos mandaram equipamento para a gente, pessoal Muito bom, tá? Porque isso aqui vai me dar um desafogo aqui No equipamento de infantaria, olha só Isso aqui já ficou maravilhoso Espiritual mobilizante com sonar passivo Muito bom! Nós já temos muita coisa para fazer aqui Vou pegar a Call Liquification aqui Porque nós estamos zerado em combustível Então fazer mais combustível que não seria ruim Vou pegar minha próxima tecnologia Que no nosso caso pode ser rádio Rádio aqui vai ajudar bastante Além disso, eu vou trocar isso aqui Para Mobile Warfare Por quê? Nós vamos começar a atacar, pessoal E para fazer um ataque Primeiramente eu vou deletar essa linha aqui Vou colocar todas essas unidades nesse front Perfeito Aqui nós já temos esse front preenchido Eu tenho esse cara aqui preparado para invadir E esse cara aqui preparado também para dar apoio Legal! Então, a segunda coisa que nós queremos fazer É justamente vir em... É você que estava dando apoio Você vai dar um apoio aqui às invasões navais E eu vou ativar todo o nosso ataque aqui Primeiro, ativando isso aqui Isso vai nos ajudar a empurrar esses caras rapidamente Eu preciso conquistar esse hub aqui Esse hub aqui é muito importante Esse hub aqui é muito importante Todos são muito importantes aqui para a gente continuar Conseguir avançar nesses pontos aqui E depois nós podemos conquistar isso aqui Só que para travar a movimentação de todo mundo Eu vou ativar todas as invasões e tudo mais Aqui a gente pode ativar Então, ativação feita Vamos lá E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL